Gente, eu estou aqui com a Bruna Farias, que é médica veterinária e atua na área de reprodução animal. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Catuxa. Bruna, a reprodução animal é um ramo que vem crescendo tanto e as pessoas acham que em casa estão tão curiosas quanto eu. Explica pra gente como é esse processo de reprodução por inseminação, Bruna. Pronto, na inseminação artificial, tá? A gente trabalha da seguinte forma. A gente coleta o sêmen do macho por meio de técnicas artificiais e deposita esse sêmen no trato reprodutivo da fêmea também por meios artificiais, tá? No caso da inseminação artificial, o macho ele não tem o contato direto com a fêmea, tá? E aí na inseminação a gente pode utilizar tanto o sêmen fresco quanto o sêmen refrigerado ou o sêmen congelado. Agora, na medicina humana as pessoas utilizam a inseminação quando geralmente tem algum problema, né? E já tentou de todas as maneiras naturais, não consegue e vai pra inseminação. Mas eu vejo que na medicina veterinária as pessoas estão optando pra fazer isso com seus animais cada vez mais. Por que é isso, Bruna? Tem uma vantagem maior com relação ao natural? No caso da inseminação, tá? Como na parte da veterinária, a gente trabalha muito com área comercial. Então a gente sempre tem que ter um resultado mais preciso de preenche, tá? Em relação à quantidade. A gente fala em relação à quantidade. Então na veterinária nem sempre a gente utiliza a inseminação só quando o animal tem algum problema, tá? A gente utiliza mais como garantia do procedimento. Então a inseminação, quando a gente vai fazer o procedimento, a gente sempre avalia tanto o macho quanto a fêmea. A gente faz o exame endrológico, avalia o sêmen do macho, tá? E faz acompanhamento da fêmea. A gente faz a citologia vaginal pra acompanhar a fêmea. Às vezes a gente faz dosagem hormonal também pra ver exatamente o pico de ovulação. Porque a inseminação, ela tem que ser feita o mais próximo da ovulação da fêmea, tá? Então por isso que normalmente não. É necessário o veterinário fazer esse procedimento. É obrigatório, tá? O veterinário fazer esse procedimento porque a gente faz esses exames. Até porque só o veterinário que vai constatar que vai estar tudo ok pra fazer. Agora uma curiosidade. É com relação à diferença entre as duas, né? Natural e inseminação. A eficácia, assim, de falando mesmo, vai dar certo? O que é que dá mais certo? Natural ou a inseminação é mais garantida? Pronto. Em relação à eficácia, tá? As taxas de fertilidade da monta natural e a inseminação artificial utilizando o semifresco, elas são basicamente iguais, tá? A gente trabalha aí por volta de 90%. Na inseminação artificial, a gente ainda tem essa vantagem porque a gente sempre vai estar avaliando tanto o macho quanto a fêmea, tá? Hoje a empresa da gente, a gente trabalha com a questão de disseminação, o percentual de eficácia da gente por inseminação artificial tá em 95% de sucesso de gestações positivas das fêmeas que a gente disseminou, tá? Outra curiosidade. Eu tendo um cachorrinho aqui, eu queria que ele tivesse um filhote de um cachorro que mora em São Paulo, né? Hoje em dia na medicina humana é possível. Na veterinária também é possível fazer esse transporte, congelamento, tudo? Também, tá? Na veterinária da mesma forma é possível. A gente trabalha com o seme refrigerado e com o seme congelado. Se você tem um animal aqui, você tá com uma fêmea aqui e o macho tá em São Paulo, como exemplo que você deu, tá? Então o veterinário lá vai avaliar esse seme do macho, vai coletar, ele envia refrigerado pra gente. Quando chegar aqui, antes de enviar o seme, a gente acompanha o ciclo estral dessa fêmea, vê o momento ideal de ele enviar esse seme, porque não adianta ele enviar esse seme antes se a seme não estiver pronta, tá? Então a gente acompanha a fêmea, quando tá no período certo dela ser inseminada, então envia o seme e a gente faz o procedimento. Atualmente também, as taxas com o seme refrigerado, a gente tá tendo as mesmas taxas de sucesso que o seme fresco, tá? Todas as semes que a gente basicamente usou o seme refrigerado, a gente também teve gestação positiva. Você falou agora o seme refrigerado, é o mesmo que o congelado? A gente pode congelar e passar um bom tempo? Não, é diferente, né? Não, é diferente, tá? O seme refrigerado, a gente trabalha com ele a temperaturas próximas a 4 graus. Ele vem um meio de conservação específico pro seme refrigerado, tá? E ele fica sendo mantido a 4 graus. Você não tem uma durabilidade tão grande quanto o seme congelado. Mas existe a opção de congelar pra usar depois? Existe. O seme refrigerado, ele dura até por volta de uma semana, você consegue fazer na média de dois procedimentos de seminação. Já o seme congelado, não. Ele não tem validade, é um período indeterminado. O seme congelado, ele fica no nitrogênio líquido a menos 196, tá? Então, ele basicamente fica, a célula fica no estado basal. Então, ele dura eternamente se você fizer uma manutenção adequada. Agora, em relação às taxas de sucesso, a gente tem uma diferença. O seme congelado, ele tende a ter uma taxa de fertilidade um pouco menor. Porque quando a gente congela, a gente submete esse seme em altas temperaturas, aliás, a baixas temperaturas, tá? E aí, causa alguns danos nessas células. Então, diminui um pouco a motilidade. Esse procedimento, ele pode ser feito em qualquer animal, tanto nos pets, como animais de grande porte? Pode sim, tá? A inseminação a gente consegue fazer tanto em animais domésticos, que a gente chama, né? Que é cães, gatos e animais de produção, que seriam caprinos, ovinos, vacas e equinos. Os bovinos, na verdade. Como hoje em dia também já tem pesquisa com até animais silvestres fazendo inseminação artificial, congelação de seme, tem peixes também, tá? A gente trabalha com cães, gatos e caprinos e ovinos. A gente tem uma diversidade um pouquinho aí, grande. Incrível. E importante sempre fazer com médico veterinário, né? Isso aí, sem contestar. Isso aí, na nossa arte artificial, tem a exclusiva do médico veterinário. Bruna, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite. Antes de encerrar, fala tuas redes sociais pra quem quiser acompanhar teu trabalho. Pronto. As redes sociais, tá? A gente tem a da empresa da gente, que é a Reprocentem Underline. E o meu perfil pessoal é BrunaFB Underline. Obrigada, Bruna, pela entrevista e pela simpatia. Obrigada, obrigada pela convite. A minha pet dica sobre reprodução é que você que tem interesse em colocar seu animal pra reprodução, se você quer ter um filhote do pet que você tem em casa ou se você tem canil, é que procurem médicos veterinários especialistas na área, onde eles possam fazer todos os exames possíveis, o acompanhamento ideal, tá? E que você obtenha sucesso na atividade reprodutiva que você quer, que você tem interesse. E agora é a vez do nosso repórter. Seja bem-vindo, Fuinha! Olá, pessoal! Repórter Fuinha informa! Fucei! Fucei! E aprendi sobre a raça canina Toberman, de origem alemã. É um cão de guarda muito inteligente e capaz. Um companheiro leal e aventureiro, mas desconfiado com estranhos. Presta atenção, presta atenção! Necessita de exercícios diários, pode chegar a 80 centímetros de altura, seu peso varia de 25 a 40 quilos, vivendo entre 10 a 14 anos. Nham, nham! Amigável e pacífico, o Toberman possui corpo compacto, musculoso e poderoso, que permite grande habilidade ao realizar movimentos rápidos, em pouco espaço. Repórter Fuinha se informou. Consulte sempre o veterinário. E lembre, animais ficam no mundo melhor. Fui! Que pena, né? O programa está chegando ao fim, até porque tudo que é bom dura pouco. Mas não sai daí, porque ainda dá tempo de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no Meu Pet É Lindo? Faz uma foto ou vídeo com o seu bichinho de estimação? Envie aqui no nosso WhatsApp. Perder o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, arroba TV Pet Show. Tem tudo lá pra você. Ou então, posiciona a câmera do seu celular aqui no nosso QR Code e vai direto pra lá. Eu vou ficando por aqui, mas lembre-se, próxima semana o nosso encontro já está marcado. Um beijo, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho